Chegou o Batmania Pepsi. Com toda a emoção de Batman para você colecionar. Batmania Pepsi. São seis copos incríveis com Batman. A parte asa, o parte símbolo, o parte móvel e o parte ação. Para ganhar, junte sete tampinhas de rosco 15 comuns e troque por um copo. Batmania Pepsi. Vá correndo trocar. Vá correndo trocar. Não importa isso. 気